O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve a prisão de Leandro Boldrini, preso pela morte do filho Bernardo Boldrini, assassinado em abril de 2014, no Rio Grande do Sul. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou a análise do habeas corpus que pedia a liberdade do pai de Bernardo. O médico responde por homicídio, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Além do pai, a madrasta Graciele Ugulini, uma amiga de Graciele e o irmão desta amiga, também são acusados de participação na morte do menino. Leandro Boldrini foi condenado em 2019 a pena de 33 anos e 8 meses de reclusão. A defesa alegou que um recurso foi parcialmente acolhido, determinando a realização de novo julgamento, não tendo havido, no entanto, manifestação sobre a necessidade de mantê-lo preso preventivamente. A revogação da prisão foi requerida à Justiça Gaúcha e negada em decisão monocrática. Para a defesa, o fato do réu estar preso há sete anos caracterizaria excesso de prazo e justificaria a concessão da liberdade. O ministro Humberto Martins destacou a jurisprudência da corte, segundo a qual o STJ só pode examinar habeas corpus quando a decisão contestada tiver sido proferida por órgão colegiado de um tribunal, o que configura o exaurimento prévio da instância ordinária.